E olha gente, o ABC joga hoje às 9h30 da noite contra o Vitória lá em Salvador. O Alvinegro anunciou mais uma contratação do lateral esquerdo, Jefinho, que estava no Botafogo lá do Rio. O ABC continua pressionado na segunda onda. Nos últimos tempos o ABC investiu em contratações, buscou reforços, mas a situação na tabela não mudou. E a gente sabe que essa postura de competitividade vai ser uma coisa muito clara na Série B até o final. Então são 18 decisões, eram 19, agora são 18 decisões que nós temos. E nós vamos seguir em frente, confiando e sabendo que os jogadores que estão chegando vão nos ajudar. Os jogos dentro de casa vão fazer a diferença sim, mas fora de casa a gente consegue também pontuar como a gente vem fazendo. O Alvinegro continua na lanterna da segundona. São apenas 13 pontos conquistados em 20 jogos. Restam 18 partidas para tentar buscar mais 31 pontos. Missão nada fácil. Jogos difíceis, jogos equilibrados, como vem sendo a Série B quase que num todo. Nós jogamos contra um dos líderes da competição, que é o Vila Nova, e fizemos um grande jogo, poderíamos ter vencido. A sequência do ABC agora é de dois jogos fora de casa. Hoje contra o Vitória em Salvador e domingo contra o Ceará em Fortaleza. Para o jogo desta noite, uma novidade pode ser o atacante Fábio Lima, recuperado de lesão. Assim como os recém-contratados Natan Melo e Michael Fracaro, já regularizados. Wellington Reis e o Alisson não viajaram. O Fábio, eu acredito que seja mais palpável dele poder ser uma opção para a gente. Então a gente precisa de jogadores nessa característica, porque não é só o que eu imagino de futebol, mas é o que a competição pede. A gente precisa ter essas opções no banco o quanto antes, e a gente espera contar com eles sim.